Oi, gente! Tudo bem? Então, hoje eu vou gravar esse vlog pra vocês, vlog da viagem. Eu vou pra Campinas! Que felicidade! Eu nem dormi direito essa noite, sabia? Não, é sério, gente. Muito bom. E... iPhone é uma coisa muito louca, né? Ele carrega super rápido, mas descarrega também super rápido. Gente, tem 20 minutos que eu coloquei aqui pra carregar e já carregou 75%. Só que eu preciso de mais bateria, né? E eu vou ver se eu compro um carregador portátil, porque, meu, não dá pra ficar sem. E deixa eu falar. Eu vou postar esse vídeo ainda essa semana. Hoje é quinta-feira. E hoje é dia 13 de agosto. Hoje fazem exatamente... Doze anos que eu gosto de Edson Hudson. Vocês têm noção disso? Gente, é muito tempo. Doze anos. Hoje foi... Hoje, há doze anos atrás, foi a primeira vez que eu vi Edson Hudson na televisão e me apaixonei. Então, assim, 13 de agosto é uma data muito especial na minha vida. Aí, o que que acontece? É, vocês sabem que eu comecei o canal por causa de Edson Hudson, enfim. Porque eu fazia vídeos, aí eles se separaram, fazia vídeos separados pra eles, tal. Aí, o que que aconteceu? Eu resolvi excluir o canal, né? E daí, resolvi voltar com o canal, resolvi voltar com os vídeos. Porque eu gosto muito de maquiagem, gosto muito de coisas pra casa, entendeu? Gosto muito de assistir vlog, entendeu? Então, tipo assim, eu achei essa necessidade mesmo de voltar com os vídeos e tá mais pertinho, assim, das pessoas que eu gosto e, enfim. E aí, eu estive conversando com o meu marido, porque eu falei, não, não quero mais fazer vídeo, né? É, tô chateada. Enfim, tinha umas coisas, assim, que estavam me chateando muito. E aí, eu tava conversando com o meu marido e ele falou pra mim, não, Raquel, volta. É um hobby seu, você gosta muito de editar, tal. De fazer todo esse processo, então volta. Aí, você vai se divertindo. E agora, nas férias, gente? Eu editei até outros aí que vão rolar aí, vão ficar aí no ar. E vocês vão ver. Nossa, eu tô tão balofa, né, com essa roupa, mas, enfim. Não, eu não tô por causa da roupa, eu sou. Não, é sério, gente. Eu tô bem gordinha. Ai, ai, mano. Então, é isso, gente. Eu vou... Eu tomei café agora. Eu já guardei tudo, já lavei tudo, né? Porque eu sou assim, né? Sujou, lavou. E juntei o lixo pra mim já levar. E aí, eu vou agora lá no... Num real aqui da frente. Vou comprar umas revistinhas pro Gustavo, que é meu sobrinho. Pra ele desenhar, que ele gosta muito de desenhar. E é isso, gente. Eu tô muito ansiosa. Vocês sabem, gente? Tipo assim, vou contar agora pra vocês também. Dia 16, domingo agora, faz um ano que a minha cunhada e meu cunhado foram morar em Campinas. Então, tipo, é uma... É as datas se juntando, sabe? Nossa, muito legal. Então, é isso. Vocês vão acompanhar aí a minha viagem pra Campinas. De Guarujá para Campinas. Beijo. Bom, então, gente. O ônibus dá uma parada. A gente tá aqui na Avenida dos Bandeirantes. Eu estou indo a caminho de Campinas. Eu não tô nem conseguindo me ver aqui de tanto sol que tá. E tá muito calor. O ônibus dá uma parada, mas eu não vou comer nada. Não vou comprar nada por aqui. Mas eu amo o São Paulo, gente. Por mim, eu ficaria aqui a vida inteira. E é isso. A gente tá indo pra Campinas. Só vim aqui fora mesmo pra dar um oi. Vim ao banheiro e terminar de gravar o vlog. Daqui a pouco eu estou chegando aí pra ver a minha cunhada. Tchau. Beijo. Bom, agora eu tô aqui esperando alguém de mim buscar, né? E é isso. Tô aqui na rodoviária dos Campinas. Oi, gente. Ontem eu não gravei vlog, porque eu tive um monte de coisa pra fazer. Fiquei conversando com a minha cunhada. Então eu tô aqui agora no parquinho com o meu sobrinho. E é isso. Tomei banho no meu cabelo. E agora eu tô aqui curtindo com a minha sobrinha. Com a minha sobrinha. Aqui é a minha nave. Então, a viagem foi um pouco cansativa, né? Muito tempo viajando, gente. Eu não consigo mais ter paciência com antigamente. Que, sabe? Eu ficava muito tempo viajando, enfim. Bom, foram mais ou menos 5 horas aí de viagem. Então isso me cansou muito, muito mesmo. Aí eu cheguei, fui dormir e tal. Aí fiquei conversando também com a minha cunhada. Aí depois eu fui dormir. E é isso, gente. Eu estou aqui. E vou embora aí do começo da semana. Hoje é sexta-feira. E é isso. O que tiver mais pra mostrar, eu mostro aí pra vocês. Agora já são quase 5 horas. Daqui a pouco a minha cunhada chega. Ela foi trabalhar. E é isso. Estou eu, meu marido e meu sobrinho aqui. E é isso. Curtindo um pouquinho das férias. Que tem mais. Que tem mais. A Cunha em Vasco. E agora eu fiz um pouquinho de que se faz um самый del twill. Mito. Que tem mais umług Microsoft. Eu tô com um valor só. E aí. Olha a fumaça. E aí tá com uma cunhada dominância. Tem um soube. Você já te ajudei? Ô, Turtia aqui, olha. Aham. De novo, olha. Persegui. Eu completei. Olha a menina que vem, que mocinho educado, escolhendo feijão, tô conseguindo ele, ó, esse deve tá feio, aceito doações de casas em Campinas, olha isso, que coisa linda, tá gravando, pirando, e fim de passeio, agora vamos arrumar a mala, essa é a parte mais difícil da viagem, arrumar a mala. Tá levando as coisas, com a minha empregada, diga oi pro meu snap empregada. Gente, temos um dia de passeio aqui no Iguatemi Campinas, e eu queria entender porque que eu olho pro botão ao invés de olhar pra câmera, mas tudo bem. Essa é a Ruti Guimarães, a Dundok. E é isso, gente, comigo, vou voltar, roliça, vou descer a serra com classe, rolando. Ficamos por aqui, amanhã eu chego em Morrenhas, tchau. Me despeço de você, Campinas, adorei passar esses quase cinco dias aqui, lugar perfeito, vista perfeita. Tchau, Campinas! Tchau! Tchau, Campinas! E aí E aí E aí